Olá pessoal, beleza? Estou aqui com um vídeo tutorial de Konex Ares. Eu vou mostrar pra vocês um método bem simples, digamos assim, tá? Simples e bacana de você formar bastante material, sendo enchimento de armadura pesado, enchimento leve de armadura pesado, isso aí tudo lendário, tá? É, armas, fragmentos e o mais importante que é a Dracopovra, né? Pra quem joga no modo PVP. A Dracopovra aí pra você tá explodindo base em vários servidores que você for jogar, né? Aleatório aí. Enfim, vamos lá, sem enrolação. Primeiro ponto, cara, você tem que saber aonde que é a DG do Bergerante, tá? Ela fica localizada nessa posição, Fortaleza de Kael, beleza? É uma DG bem conhecida, tá? Eu vou fazer ela passo a passo, vou mostrar pra vocês aonde vocês vão conseguir dropar todos esses itens. Então, vamos lá. Bom, entramos na DG do Bergerante e o que acontece, rapaziada? Nessa DG você consegue tá dropando, além desses itens, né, Dracopovra e tudo mais, você consegue tá pegando bastante arma lendária. A gente, o Lakai já tá... Vai, Lakai. Você consegue pegar bastante arma lendária e você, cara, consegue tá upando teu Lakai também. As caveiras, elas dão muito XP, beleza? Então, é... Cara, você consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Onde você vai dropar esses itens? Nos baús, cara. Ó, você pode ver, ó. Aqui eu já consigo barra de aço, barra de metal de estrelas, kit de reparo de arma lendária. Ó, consegui já nove Dracopovra, certo? É, cara, hoje tá bem chato pra você farmar bomba, em questão de você farmar cristal, tá? Você só consegue farmar usando magia. Não sei se é bug ou se a Fulcon fez proposital. Mas olha só, de cara, eu já consegui nove Dracopovra, beleza? Então, vamos dar continuidade aí na DG, tá? Se você quiser, você pode estar matando essas caveiras aqui. Elas também dropam alguns itens legais, tá? Não são todas. Ah, vamos ver aqui, ó. Essa aqui dropou sangue e demônio, não vou pegar, tá? Granda Volatio aqui, certo? Então, se eu upar também a carta amaturgia, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos botar essa caveira aqui também. Ó, enchimento médio, não é o Endario, mas esse aqui já quer o Galho, tá? Vamos botar essa caveira aqui também. Não dropou nada legal. Vou botar isso pra mim agora, eu vou botar a carta amaturgia. Vamos botar uma mãozinha aqui, ó. Olha só, cara, dropou a arma aqui, ó. Machado guardiã no portal. Ó, do portão, né? Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer essa DG aqui que eu quero mostrar. As coisas interessantes que você consegue tá dropando nela. Primeira coisa, você... Pra você avançar na DG, você tem que matar os três bosses, né? Conseguir as três estatuetas. Então, vamos nessa. Essa é a link com essas caveiras. Esse boss que foi adicionado aqui na DG Making Receita, tá? Nas últimas atualizações. Ela é um boss da Cidade Sem Nome. Então, você tem uma chance de pegar uma arma lendária bem boa e também Draco Pólvora, tá? Esse boss, ele dropa Draco Pólvora de forma aleatória. Não é sempre que vem. O que é que eu falei? Draco Pólvora, um escudinho lendário, escudo de presas negras, fragmento e kit de reparo de armadura. Olha só. No começo da DG, já tô com 23 Draco, cara. Por isso que eu falo. Talvez não compense você ir lá farmar cristal, farmar enxofre, farmar piste, fazer o fogasso pra fazer a Draco Pólvora. Às vezes compensa você vir na DG, porque daí você farma a Draco, você farma a arma, você upa a laca e você faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Onde você vai ter, Draco Pólvora, sempre. Seda aqui, caveira. Essa caveira de massa aqui é chatinha, hein, velho? Ó, o bauzinho aqui, ó. Pode o alto se isenta. É boa pra você farmar a bancada da maturgia. Vamos ver os bauzinhos aqui. Seda de Elvano, Barra de Aço, Barra de Prata. Tem mais baú aqui pra cá. Ó, mais quatro Draco Pólvora, cara. Já tô com 27 Draco, pô. Você tá doido. 27 Dracos e faz um estraguinho legal, cara. Uns arenita aí no servidor. Vou matar esse Foz aqui pra pegar o ex-statue. Ó, tem uma barulha aqui, ó. Peguei mais a outra estatueta, né. Agora vamos pra última. Vou já eliminar essas caveiras aqui. Se você quiser, você pode desmontar o olho de sentinela, né, muito boa. Mas essa aqui é muito boa, tá? Estaca adoecida. Às vezes ele dropa a destrói mundos, beleza? Uma parte pro boss aqui dos três, né. Os últimos, né. O último no caso. Peguei mais uma arma lendária e mais a última estatueta. Vamos lá, rapaziada. Bom, você vai chegar aqui com as três estátuas. Você vai posicionar elas aqui no centro, né. E você vai ganhar a chave do santuário. Vai abrir essa porta aqui. Cara, essa parte aqui você vai pegar bastante item, tá? Então você tem que prestar bastante atenção. Tem uns barulhos aí que são meio... A chaveira não leva risco não. Isso aqui vai dar mãe. Você presta bastante atenção, cara. Tem uns lugares aqui que eles ficam bem escondidos. Às vezes passa despercebido. E tem também uma chave emperrujada que você precisa pegar... Pra abrir uns portões que lá na frente eu vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, você sobe aqui. Ó, chave emperrujada. É esta aqui, tá? Vou pegar os itens aqui. Aqui tem outra chave emperrujada. Aqui tem outra chave emperrujada. Idoso e hidraca o povo, né. Já estou com 39, cara. Eu vou ver vocês. Essa degena está bem roubada. De item, sabe? Muito roubada. E aqui em cima tem outra chave. Deixa eu ver isso aqui. Não. Não. Aí você vem aqui pro fundo. Aqui tem um boss, tá? Que é bom você matar. Porque ele droga... A arma lendária. Destrói mundos ou aniquilador. Uma espada muito boa. Deixa eu dar o Akai um pouco, né. Deixa eu ver... Aqui não tem baú. Ó, esse boss aqui é interessante você matar, né. Ah, Akai. Eu vim te ajudar a separar de bater. É complicado, né. Se vira aí. Aqui tem outra chave, tá? Esse baú. E se vira aí. Vem para cá que aqui tem mais barulhos. Opa, não sei Tem vídeo aqui que eu peguei É, é brincadeira Essas cadeiras também dropam algumas coisinhas O que eu vou pegar? Vamos ver aqui Barra de metais estrelas Bastante Barra de metais estrelas Barra de aço Reforço de aço Seda de elbano, seda de encamadas Armas lendárias Enchimento aperfeiçoado Leveria, cara, 17 Isso aqui é do lendário, tá? Enchimento aperfeiçoado, pesado 3, tem o médio também Que você pega Então assim, é bom, cara Você fazer essa DG sempre, né? Você economiza muito na questão do farm, né? Cara, armadilha, se você passar correndo Ela não te pega Ai, ai Se você passar pulando Às vezes ela te pega, tá? Então é bom você passar correndo mesmo Vamos entrar aqui Se eu fizesse eu entrar pelo portão, né? Que eu tenho a chave da campeã da arena Mas eu sempre passo por aqui Porque eu já tô Já tô acostumado já Vamos lá, vamos matar esse campeã da arena aqui Pra aproveitar que eu tô Vou lá cair meio forte É, me dropou ainda a causa da campeã, cara 3 de força Tá bom, né? Destruidor de... Ah, não, não é o destruidor de áreas É o tremor Aqui você aprende A armadura, tá? Tá campeã Vou apertar a quadrada aqui nessa plaquinha E vamos lá, cara Aqui se você tiver uma picareta Você pode farmar gelo negro, tá? Eu não vou farmar, mas Dá pra você farmar um gelinho Pra cá não tem baú, tá? Aqui vai ter um boss que... Cara, toma cuidado pra você não levar a bafurada dele, tá? Porque é 20kg na hora Esse vagabundo Ah, vamos ver Estima é a profissão do leve Fragmento e chave mestra Chave mestra é... Vamos pegar a arma lendária, tá? Se você quiser você pode farmar aqui o dragão Que vai dar bastante osso Bastante chip E sangue demônio A chave mestra O chave pra lendária, ó Peguei uma arma de agilidade Então assim, essa DG aqui é tudo de bom, velho Aqui pra cima tem outro boss Precisa dar com uma ferramenta De preferência uma picadeira Picadeira, nossa Picareta Vai bater aqui na parede Vai quebrar a parede E vai ter o Yeti aqui pra você matar E vai dropar a chave lendária, né? Se você pegar a baú De arma lendária Esses baúzinhos aqui, ó Mais enchimento pro pessoal do médio Enchimento pro pessoal do pesado Se você fazer a armadura lendária Ó, mais itens aqui de farm Você vai dançar pra mim agora Ou brilhar pra mim, velho Bom, o boss droppou algumas coisitas E Você mete a picareta nele E pega mais uma chave mestra E sai demônio, cara Tá todo mundo sem, ó Vamos lá pro boss do Bem gerante O último aqui O que eu vou fazer? Vou deixar meu Akai aqui Meio que batendo Meio que patrulhando Meio que cava, velho Vamos esperar ele vir aqui Aí ela cai Se vira Bom, o que acontece, ó Lembra das chaves enferrujadas? É um item importante pra você pegar, tá? Essas portas aqui, ó Você abre com ela, tá? Toda vez que você aperta quadrada Ela é removida do seu inventário E você abre a porta No final desse corredor Você pega alguns itens, né? Fragmento de armadura Às vezes vem draco, tá? Então vamos fazer a limpa aqui Deixar o Akai se virando lá Ó, 12 cor em gesto Velho Isso aqui pra fazer armadura Dá uma economia Cara, dá bastante economia, velho Você não precisa ficar farmando, né? Compensa demais Você vir aqui na DG Aqui você aprende Os apetrechos Do fim dos deuses, né? Você coloca em arma Você vai aprender a armadura também Desse boss Que é interessante você ter Vamos aqui no final do corredor Seda de alma Nossa, 15 Seda de alma Pra quem não sabe Essa seda Ela É você fazer as armadurinhas A do Vulcaneiro, né? De agilidade Os Akai tá sofrendo, ó Se eu não me engano Eu acho que é o último portão Que eu abri aqui É, dessa vez não veio draco Mas normalmente vem, tá? Eu acho que eu abri aqui Deixa eu ver Eu acho que aqui é Entrada do deligerante É Vamos lá matar esse boss, né? Pronto, matei o boss 15 fragmentos e dropou Então Vamos sair da DG Vambora Tem mais alguns balzinhos Pra pegar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Ah, antes de sair da DG Não esquece Você tem Essa chave aqui, ó Chave mestre Armas lendárias aqui Pra você pegar, tá? Ó Vem nesse baú aqui, ó 4 draco 43 draco, rapaziada Velho 43 draco Dá pra você fazer muita coisa Com o servidor PVP Dependendo aí Você pega uma basezinha Um mocó aí, cara Se é histórico Pega bastante recurso Ó Tem uns baús escondidos aqui Mais itens, né? Esse tempo que eu fiz Essa Essa Run Já voltou, tá? Drop Os baús Os bosses já deram Respaw Entendeu? Esse tempo que eu já voltei Com o começo do VG Tudo deu respaw Bosses Baús Caveiras Então, cara Dá pra você Iniciar tudo de novo E farmar tudo de novo, cara Então, se você ficar o dia inteiro Fazendo isso aí Cara, no final do dia Você vai ter muita coisa, ó Numa run que eu fiz Olha o tanto de material Que eu peguei, cara Material pra fazer armadura Principalmente Armas lendárias Eu peguei, tá? Armadura E, cara O principal A Draco Pobre, cara 43 Draco Então, assim É bastante coisa, tá? Bom, essa era uma dica bem Acredito que Bastante gente não sabia ainda, né? Mas é isso aí, rapaziada Tamo junto Cuidado com o apoio Se eu esqueci de alguma coisa Deixa nos comentários E é nóis Valeu